Música Música É isso aí rapaziada, bem-vindo aí A mais um vídeo Bem-vindo a mais uma história A mais uma lenda Galera, hoje a gente está aqui no local É um local muito sinistro A gente viemos aqui neste local Onde no passado Teve um acidente, galera, teve um acidente Né, numa antiga Oleria, e esse acidente Acorreu há mais de 40 anos, né Então rapaziada, antes de comentar Esse vídeo aí, já vai deixando bastante like Então você que está chegando agora É novo no nosso canal Se inscreva também, compartilhe, interage com a gente E deixa bastante comentário aí Sobre esse vídeo aí, galera Então resumindo, galera, a gente viemos aqui hoje Uma oleria, oleria, galera Desativada, o que é oleria? Oleria, família, é um local Onde as pessoas fabricavam Tijolo, né, aquele tijolo branco E diz aí Reza a lenda, que há uns 40 anos atrás Ainda aconteceu um grande Um grande acidente neste local, né Esta máquina Ela travou, né A gente dá pra você ver lá na frente, né Ela travou E o funcionário Ele foi tentar destravar ela, né Então ele subiu na máquina E foi colocar o pé pra destravar E diz a lenda Que ele esclarecou E a máquina esmagou ele Descobre o acidente E diz aí Bem de hoje, galera Essa pessoa que faleceu Foi esmagada dentro dessa máquina Ela vem aparecendo neste local Diz que o local é possível Muita gente que passa nesse local Ter visto essa suposta pessoa Que foi esmagada dentro dessa máquina Diz que o local é muito difícil mesmo E hoje a gente vem aqui pra fazer Ver o local mais de perto, né E outra dúvida A gente não vai se aproximar Da máquina Porque dentro da máquina A pessoa que passaram Essa história aqui Existe uma abelha E esta abelha é muito agressiva A gente vai ficar sempre por longe Vai tentar ao máximo, né Na câmera Mostrar pra vocês que estão aí Assistindo a gente O local Onde aconteceu esse acidente E muita gente fala Que o local É sinistro E aparece essa pessoa Que Morreu aqui, né Foi sinistro, né Muita gente fala Desse O fato Que é morrer aqui E essa pessoa Aparece Constante, né Vamos ver lá Agora Então, família A gente tem que falar Muito baixo Porque Como eu falei no vídeo Tem uma abelha E essa abelha É muito agressiva Então a gente tem que falar Um pouquinho baixo Pra ela não Espantar E Entendeu E atacar a gente Então a gente tem que falar Um pouquinho baixo Um pouquinho perto da cadeia Por aqui melhor Por aqui melhor Tá embora E aí E aí E aí E aí E aí aqui é a suposta máquina onde ocorreu o acidente mais ou menos há 40 anos atrás dessa pessoa, falecida aqui neste local, um acidente ocorreu, tá vendo aquela tampa da máquina? Dizem que ali, família, onde foi que ele foi colocar a perna, né? E ele se pegou pra dentro e dizem que ele foi esmagado, né? Foi esmagado. E muita gente que estava aqui neste local foi tentar socorrer ele e já era tarde demais, né? Ele estava completamente sem vida, família. Tem que se aproximar mais um pouquinho. Bora. Olha lá, ficou pela câmera. Tem bastante abelha. Olha essa caixa, ele está mostrando os caixas pela de fora. Calma, calma. Tem abelha voando a gente. Coloca lá câmera, ó. Não dá, gente, pra gente se aproximar num local porque tem uma abelha muito... Tem uma abelha lá muito grande, daí dá pra você ver ela já voando. E reza a lenda, né? E reza a lenda, família. Reza a lenda. É que eu passo por esse local já ter visto essa máquina funcionar do nada, do nada mesmo. É que ela não tem motor, nem motor, nem correia. Então... Já ter visto ela... Na abelha aqui, ó. Ter visto... E aí? Não é isso aí, rapaziada. Não tem o que ver, né? Essa roda girando, do nada. Vamos chegar a ver se consegue girar um pouquinho. Chega mais um pouquinho perto. Então entra aqui a máquina. E o local, como eu falei, aqui onde funcionava, é... Funcionava a antiga oleria, né? Onde o pessoal fazia tijolo. É muito distante mesmo. Pode estar distante mesmo. Pode tomar distante mesmo. Pode tomar distante mesmo. Aí tem abelha direto, família. Aí, ó. Abelha flor. Se cadê muito barulho, se cadê muito barulho, é lá pra não tá fazendo. Entendeu? Aqui, ó. Ali do lado tem um poço, né? Ele diz que inviste um cacimbão aqui, né? Tem um cacimbão aqui do lado. Então, família, o local é sinistro. Vamos pegar por trás, a ver se não. Tá pegando um pouco a trinta. Chegou no fundo. Então, é isso aí, rapaziada. Se você tiver gostando do vídeo aí, vai deixando bastante like aí, pra dar uma força aí no nosso canal. É... Pra dar uma força pro nosso canal e... Né? E manter sempre pro nosso canal de pé. E se você acha que a gente deseja voltar aqui à noite, deixa bastante like mesmo. Pra dar mais força pro nosso canal aí. Mas tá com a gente. Comigo, as abelhas tá acabando de atacadinho, elas tão agressivas. E a gente vai ter que dar retirado do local. Enfim, ei! O câmera, se garante? Chega lá um pouquinho mais grosso. Pra mostrar pro povo. Peraí, peraí. Pra mostrar pra galera que tá assistindo a gente. Como tem uma abelha lá e a abelha aí é grande. Por isso que a gente não dá pra chegar até o local. Entendeu? Se garante aí. Vou tomar uma mão por cima. Peraí, deixa eu ir na frente. Peraí, deixa eu ir na frente. Ó. Bom, aí galera. Tá vendo lá, galera? Como é, a abelha é imensa. Então família, não dá pra gente chegar mais perto da máquina. E mostrar um pouquinho pra vocês... né. Da história que existe aqui, onde morreu esse rosto homem. Ele foi engolido por essa máquina. essa é uma antiga família, uma antiga máquina de amassar barro então diz aí que aconteceu aqui que esse homem acabou se acidentando neste local diz que foi um acidente muito horrível e até hoje muita gente fala de acontecer algo paranormal muita gente fala que esta roda vez ela gira sozinha, do nada do nada ela gira muita gente vê ter que esse suposto homem que morreu neste local a gente não vai relatar o nome dele, falar que ele vem aparecendo aqui neste local então é sinistro vai, vai, vai vai vai, vai vai, vai vai e E aí 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 é louco, velho, vai ser parede de casa aí, coloca aqui ó, tira o óculos aqui, ó, pegando, pegando aqui, filha, caralho, ei, são agressivos, dois, ei, sinistro, então família, é isso aí, você viu aí, como as abelhas são agressivas, então família, pra gente voltar aqui, retornar aqui mais uma vez, tem que deixar bastante like nesse vídeo aí, pra gente retornar, ia mostrar essa história aí, tão triste, durante a noite, né, então é isso aí rapaziada, a gente vai ficando por aqui, acabei de levar uma ferroada mesmo, né, mas valeu a pena, então é isso aí rapaziada, a gente vai ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!